Finalmente nosso visto foi aprovado. A gente vai gravar de máscara porque estamos na área de lazer do nosso condomínio. Aqui não é permitido estar sem máscara, então vamos seguir as regras. Oi, tudo bom com vocês? Eu sou o Tennyson e sejam bem-vindos a mais um vídeo. É o seguinte, como vocês viram aí na descrição do vídeo, nós finalmente conseguimos a aprovação do nosso visto de estudante. Fazer intercâmbio na Austrália por seis meses. Exatamente, gente. Para quem ficou curioso, a gente aplicou esse visto em dezembro de 2020, ou seja, no meio da loucura. Não tinha nem vacina ainda. E aí a gente aplicou porque, mesmo sem saber quando as fronteiras iam abrir, se a gente postergasse essa aplicação, talvez demorasse mais ainda para a gente conseguir esse visto que a gente tanto queria. Por que Austrália? Galera, nós pesquisamos muito, né? Procuramos muito para onde ir, onde fazer intercâmbio. Onde seria o melhor local. Enfim, existem diversas circunstâncias que nos levaram a ir para a Austrália. Nós procuramos, por exemplo, Canadá, Estados Unidos, Nova Zelândia, Irlanda. Enfim, tem algumas coisas que fazem com que a Austrália ganhe deles. Vamos lá, vou dizer uma das coisas, por exemplo, a Austrália hoje tem o maior salário mínimo do mundo. Onde você ganha muito bem e seu poder de compra, ele é muito alto. Atualmente, em 2022, em fevereiro de 2022, o salário mínimo está em torno dos 20 dólares a hora. Então, o dólar australiano equivale a basicamente 4 reais hoje, na data que a gente está gravando esse vídeo. Outra coisa que fez a gente escolher a Austrália é a qualidade de vida. A qualidade de vida da Austrália está entre os top 5 do mundo. Então, assim, é uma coisa que é muito importante para a gente hoje. Fora o fato da gente conseguir ir estudar e trabalhar ao mesmo tempo, né? Que é onde a gente vai conseguir entrar mais em contato com a língua, entrar mais em contato com a cultura, conhecer novas pessoas. Antes da pandemia, né? Antes desse caos, só era permitido estudante trabalhar até 20 horas semanais. Mas hoje não tem limitação de horário. Então, a gente pode trabalhar a quantidade de horas que a gente quiser. Não sabemos até quando essa regra vai perdurar, né? Porque como lá está com a demanda muito alta de trabalho, eles liberaram. E como as fronteiras, elas reabriram e os estudantes estão podendo voltar aí para o país, isso provavelmente vai acabar daqui a um tempo. Só que a gente espera que demore um pouco, né? Porque para a gente isso é maravilhoso, poder trabalhar sem tempo de limite por semana. O que é que a gente vai estudar? O que é que eu vou estudar? Então, estou indo para fazer 5 meses de curso de inglês e eu sou a aplicante principal. Ele vai como o meu dependente porque vamos como visto de casal. Quem é o dependente só é permitido estudar por até 3 meses. E trabalhar full time, né? As 40 horas semanais. Mas agora é full time porque não tem restrição de horário. A gente tinha se matriculado na escola chamada Browns, mas ela hibernou. Ela fechou as portas por causa da pandemia, porque estava sem alunos. E aí, automaticamente, a minha matrícula foi realocada para uma nova escola, que lá é uma universidade. Eu vou estudar na Griffith University, que é a universidade da Austrália. É uma escola gigantesca. Vou até colocar fotos aqui para vocês, para vocês verem como é uma escola bonita. Ele vai estudar em outra escola. Eu até tinha a opção de ir para o colégio dela, para o mesmo colégio que ela vai estudar. Porém, o colégio que ela vai estudar ficava 6 mil reais mais caro. Então, assim, ficava um pouco inviável para a gente. Até porque a escola no qual eu fui alocado, ela também é muito boa. Ela é uma escola, apenas escola de inglês, né? Onde ela vai estudar inglês é uma escola de inglês e universidade. Então, assim, como ficou um pouco inviável para a gente financeiramente, a gente escolheu ficar com a outra escola mesmo sem problema. É um intercâmbio caro, é. Mas é um investimento para a nossa vida, para o nosso futuro e para o futuro das nossas gerações. É isso que a gente pretende fazer. O visto é mais caro, né? Porque é um visto do estudante. Eu paguei 680 dólares em 2020. Ele pagou mais 480, se eu não me engano. Só dá um Google aí que vocês acham direitinho o valor do visto de estudante para a Austrália. Isso só para aplicação, tá, galera? Só para aplicar o visto, sem saber se ia ser positivo ou negativo a nossa resposta. Fora o valor da matrícula, né? Mas nada é impossível. A gente abdicou de muitas coisas. Abdicava de sair, né? De ir para restaurantes caros. Porque tudo aqui no Brasil está muito caro hoje. De fazer viagens. Fazer viagens, é... Sair para festas, uma coisa que... Ela não fazia antes. E aí, foi um investimento, assim, para a nossa vida. E a gente sabe que vai valer muito a pena. Cada centavo eu gasto nisso. E se a gente consegue, qualquer pessoa consegue. Trabalhar duro, persistir, se organizar, né? Eu acho que o principal é se organizar financeiramente para conseguir alcançar o sonho de intercâmbio, né? Para conseguir conquistar os nossos objetivos, né? E onde é que a gente vai ficar? Conta para eles. Galera, a gente vai ficar na casa de um amigo meu, né? Meu melhor amigo aqui do Brasil, Rafael. Ele já está lá na Austrália há mais de um ano. Vai, inclusive, ser papai. Vamos saber o sexo logo depois que a gente chegar lá. A gente não sabe ainda. Mas nós vamos ficar na casa dele. Na Austrália é muito comum estudantes alugarem quartos, né? E dividirem casas. Aqui no Brasil essa cultura não existe, né? É muito difícil você encontrar no Brasil locais que aluguem apenas um quarto. Geralmente você ou aluga um kitnet pequeno ou você aluga uma casa e aí você tem que se virar. Lá não. Lá é muito comum você alugar um quarto e dividir casa com outras pessoas. Nós vamos chegar lá, vamos dividir casa com ele por um período de tempo, mas nós não vamos ficar. Nós queremos nosso cantinho, nós queremos ficar no nosso lugar. E aí, assim que chegar, vamos procurar uma casa, um apartamento e vamos nos mudar. A gente embarca em março, faltam exatos nove dias, se não me engano, para a gente fazer essa viagem. Ainda não arrumamos as malas, mas quando a gente for arrumar a gente vai mostrar aqui. Seguimos vender nossos móveis, os nossos... Nossos bens. Os nossos bens em si. Com muito apoio da nossa família, inclusive a gente está aproveitando o máximo para ficar com eles, porque não sabemos quando é que a gente volta aqui para o Brasil. Eu pretendo voltar quando acabar o tempo do intercâmbio para visitar e depois voltar. Mas não sabemos se isso será possível, porque tudo vai de acordo com o nosso planejamento de imigração. Então a gente não pode colocar a carralça na frente dos bois. Vamos viajar dia 1º de março, tá? A nossa passagem já está comprada. Nosso trecho de viagem é Natal, Guarulhos. Guarulhos, Doha, no Catar. E do Catar a gente vai direto para Brisbane. Bem, esse trecho e essa viagem nós também vamos mostrar para vocês, porque é algo que é muito curioso, porque é uma viagem que tem aí suas 40 horas de voo. Serão três dias de viagem, gente. Três dias. Vocês têm noção do que é isso? Nosso visto foi aprovado dia 11 de fevereiro de 2022. A gente aplicou em dezembro de 2020. Só foi aprovado em 11 de fevereiro de 2022. Foram um ano e dois meses aí de espera, com muita ansiedade, né? Sem saber se ia dar certo ou se ia dar errado. Pediram para a gente atualizar os nossos documentos em janeiro de 2022. Ou seja, o tempo de processamento, desde quando a gente atualizou os documentos para aprovação, foi em torno de um mês. Depois que eles pediram para a gente renovar os nossos documentos, fevereiro de trabalho, declaração de vínculos com o nosso país, passou esse período aí de um mês, basicamente. Foi um mês algum diante, viu? Porque quando a gente recebe a notícia de que a gente precisa atualizar os documentos, isso significa que alguma resposta está perto. Seja boa ou seja ruim. Então, assim, a gente sabia que em algum momento essa resposta ia chegar. E quando chegou, nossa, foi uma maravilha. A gente não aguentava mais a sociedade, né? De não saber se ia dar certo ou se ia dar errado. É. E aí, quando a gente recebeu a notícia, foi um alívio. Porque era o que a gente realmente estava esperando, né? Foi um investimento alto, mas que valeu a pena. Até agora está valendo muito a pena. Ela estava trabalhando, eu estava trabalhando. No mesmo dia, ela pediu demissão, já saiu do trabalho. Na mesma hora. É, na mesma hora. Eu, no mesmo dia também, já não trabalhei mais. Já parei de trabalhar. Daí, já começamos a resolver tudo que precisava resolver. Porque a parte de papelada é o que mais demora, né? Tem muito papel, muita coisa para assinar, muita coisa para imprimir, muita coisa para organizar. E a gente não pode esquecer de nada. Porque se der alguma coisa errada quando estiver chegando lá na Austrália, já era. Gente, o estilo de vídeo que a gente pretende fazer quando chegar na Austrália é estilo vlog. Mostra nosso dia a dia, índice para o mercado, como vai ser as nossas aulas, como é o nosso trabalho. Quanto dá as compras, como é preço de produto eletrônico, como é abastecer um carro lá na Austrália que não tem frentista. Enfim, são curiosidades que a gente, infelizmente, não consegue encontrar no YouTube hoje. Pelo menos a gente tem uma carência, assim, desse tipo de vídeo. Então, é o que a gente pretende fazer para mostrar para vocês. Caso vocês tenham interesse em conhecer outro país, em conhecer a Austrália, em imigrar, em saber como é a vida de um estudante, esse é o canal certo para vocês. Exatamente. Então, assim, já se inscreve no canal, deixa o likezinho, clica nas notificações lá para você não perder nenhum vídeo quando sair. Porque a gente vai passar para vocês muita informação legal, muita coisa boa. E é isso, galera. Se você gostou do vídeo, já sabe, deixa o likezinho aí para nós. Valeu, falou e fui!